Yeah, Braulho da vida na casa É só pra deixar que um rala Pra todos aqueles que nunca desistem Pra todos que acreditam em seus sonhos Força aí manos, Braulho da vida Eu nunca desisto, meu caminho é pra frente E se fiz algo de errado, hoje eu faço diferente Tô nem aí para o que falam de mim Já nasci batalhador e sempre serei assim Nem sempre sou feliz, eu também fico triste Já senti o que tu sentes e também o que sentiste Eu já chorei, já gritei, lamentei Às vezes também caí, mas sozinho levantei E fui batalhando até chegar onde eu cheguei Fui perguntando os meus cambas, eles sabem o que passei Já desisti e fiquei no desespero Trancado no meu quarto com raiva do mundo inteiro Mas se não tem sol, com certeza vai ter lua Braulho da vida, eu me levantei porque a luta continua Mesmo com luta ainda não vi vitória E sei que muita gente passa pela mesma história Tudo é possível se quiseres acreditar Não desista dos teus sonhos, eles vão se realizar E muitas pedras no caminho vão surgir Hoje até pode chorar, mas amanhã vai sorrir Tudo é possível se quiseres acreditar Não desista dos teus sonhos, eles vão se realizar E muitas pedras no caminho vão surgir Hoje até pode chorar, mas amanhã vai sorrir O mundo gira e com eles giramos nós Os sonhos ficam para trás por falta de condições Quando sonhamos dá vontade de voar Mas logo não se aterramos porque alguém está a criticar Amigos falsos querem destruir Que se dão de conselheiros e sonhos fazem cair Tudo é possível e o meu sonho também Por isso é que eu não desisto, persisto e vou além E fico firme, eu continuo na batalha O destino demora, mas eu sei que ele não falha E o caminho é longo e muitas pedras vão surgir Eu sei que eu vou tropezar, mas eu nunca vou cair Não tenha pressa, vai chegar o teu momento Tu também vais brilhar e mostrar o teu talento Mas não o talento que vai te fazer ganhar É preciso trabalhar pra conquistar o teu lugar Tudo é possível se quiseres acreditar Não desista dos teus sonhos, eles vão se realizar E muitas pedras no caminho vão surgir Hoje até pode chorar, mas amanhã vai sorrir Tudo é possível se quiseres acreditar Não desista dos teus sonhos, eles vão se realizar E muitas pedras no caminho vão surgir Hoje até pode chorar, mas amanhã vai sorrir Pedras, buracos, na vida sempre terás Mais saudades, brotos, quem é que vencerás? Viver é duro, mas é fácil ser feliz Basta ter coração e ouvir o que ele diz Se eu batalhar eu vou chegar onde eu quero Pra chegar na meta não é preciso ser primeiro Mas em último é que eu não vou ficar Eu posso não ser primeiro, mas no ponto eu vou chegar O importante mesmo é nunca desistir Porque quem acredita um dia vai conseguir Porque quem acredita um dia vai conseguir Tudo é possível se quiseres acreditar Não desista dos teus sonhos, eles vão se realizar E muitas pedras no caminho vão surgir Hoje até pode chorar, mas amanhã vai sorrir Tudo é possível se quiseres acreditar Não desista dos teus sonhos, eles vão se realizar E muitas pedras no caminho vão surgir Hoje até pode chorar, mas amanhã vai sorrir Braulho da vida, brother Braulhos da audite Nunca desista dos teus sonhos Os aplausos estão aonde Ok, Braulho da vida Tudo é possível se quiseres acreditar Não desista dos teus sonhos, eles vão se realizar E muitas pedras no caminho vão surgir Hoje até pode chorar, mas amanhã vai sorrir Tudo é possível se quiseres acreditar Não desista dos teus sonhos, eles vão se realizar E muitas pedras no caminho vão surgir Hoje até pode chorar, mas amanhã vai sorrir Braulho da vida Se faz com autodeterminação Se equilibramos inestávelmente Godos à nossa volta Desfilamos para vidas como a ponta ficar escuta Yeah, yeah, yeah Vidas soltamos alto o som